Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no meu canal. E o tema do vídeo de hoje é transformação. Muita gente tem sentido dificuldade em vender produtos na internet, pois infelizmente as pessoas tentam empurrar o produto do goelo abaixo das pessoas. Não entendem que na atualidade as pessoas não compram mais produtos. As pessoas compram a transformação que aquele produto causa. O resultado que o produto causa. Seja na realização de um desejo ou na solução de um problema, na resolução de um problema. Então você precisa entender que você não pode vender um produto, pois as pessoas não querem comprar o seu produto. Agora, se você estudar o produto, entender qual é a transformação que esse produto causa, qual é o impacto que esse produto traz na vida das pessoas, você vai conseguir vender esse produto mais facilmente. Então você precisa vender a transformação que o produto causa, o resultado que esse produto traz. Eu vou falar aqui exemplos bem práticos para você entender o que eu estou falando. Vou dar um exemplo aqui de uma das maiores empresas da atualidade, que é a Coca-Cola. Por exemplo, quando você vê um comercial da Coca-Cola, com a ação de marketing da Coca-Cola, você não vê a Coca-Cola chegando para você. Tá aqui, a Coca-Cola custa, sei lá, 10 reais, compre o meu produto. Ela não faz esse tipo de ação. E o que é que ela faz? Ela cria um contexto, todo um contexto trazendo pessoas almoçando, pessoas confraternizando, pessoas felizes, pessoas num contexto em que todo mundo deseja ter aquele contexto. Dentro do contexto, ela insere o seu produto, que é a Coca-Cola. Seja ela 2 litros, 1 litro e meio, não interessa. O que interessa é o produto. Então o que é que ela faz? Ela simplesmente mostra para você um contexto de uma família feliz, almoçando, confraternizando, numa noite de Natal. Independente de qual seja o momento, ela cria uma situação onde as pessoas estão felizes, sejam famílias, sejam amigos, estão num momento muito bom, e ela insere o seu produto dentro desse contexto. O que é que ela está vendendo ali? Ela simplesmente está vendendo a realização de um desejo, a transformação que causa nas pessoas aquele momento, aquele momento de confraternização. Outro exemplo, quando você vê um comercial, por exemplo, de passagens aéreas, a pessoa está te vendendo uma passagem aérea para o Rio de Janeiro. Ela simplesmente no comercial, ela coloca lá o Cristo Redentor. Você vai conhecer o Cristo Redentor, você vai passear nas praias de Copacabana. Ela coloca uma família feliz, uma família passeando, num momento muito bom, num momento realmente que todo mundo deseja ter. Quem não quer passear com a sua família, que está num local que você sempre quis estar. Então ela não está te vendendo uma passagem aérea, ela está te vendendo um momento, a transformação que aquela viagem vai causar na sua família, vai causar na pessoa. Outro exemplo é um produto de emagrecimento. A pessoa não vende um produto de emagrecimento. Geralmente o que você vê aí é o antes e o depois. É a pessoa que era gorda e a pessoa que emagreceu. E aí ela demonstra esse antes e depois que é justamente o resultado, a transformação que ocorreu de a pessoa estar gorda e ela ficou magra, certo? Através do quê? De um produto X e a pessoa que tem o desejo de obter aquele resultado, ela simplesmente vai chegar até você e vai perguntar como é que essa pessoa chegou a esse resultado, que você vai demonstrar o seu produto. Então entenda, você não pode vender um produto. Você tem que vender sempre a transformação que esse produto causa, seja na realização de um desejo, seja na resolução de um problema. É isso que as pessoas compram. Na atualidade as pessoas compram com uma emoção e justifica a compra com a razão. Mas ela primeiro precisa sentir que aquele produto causa uma transformação e aquela transformação atinge o emocional da pessoa. Porque uma pessoa que gostaria de ficar magra, talvez já tenha tentado de tudo, todas as dietas loucas possíveis, todo tipo de atividade, ou também não conseguiu fazer atividade porque não consegue ter foco, certo? E isso é um problema para ela. E aí você simplesmente traz, através da transformação, o resultado que ela gostaria de obter, que o seu produto é que causa aquele resultado, é que causa aquela transformação. Eu espero que você tenha entendido o conceito das vendas online. Isso aqui é um conceito simples, básico, que é usado na atualidade. Antigamente até funcionava. Você simplesmente colocar o produto à venda e vender, e realmente as pessoas compravam. Mas na atualidade não funciona mais assim. As pessoas realmente querem ver a transformação. Quando a pessoa quer comprar uma maquiagem, por exemplo, ela quer ver no rosto da pessoa aquela maquiagem para ver se fica legal. Se a pessoa quer comprar uma roupa, por que as pessoas têm manequim? Porque o manequim é que mostra o resultado daquela roupa. E através daquilo é que ela pode imaginar, não, aquela roupa iria ficar legal em mim. Então entenda que você precisa vender o resultado que o seu produto traz, a transformação que o seu produto causa, a resolução de algum problema que esse produto soluciona. Se você entender isso do seu produto, você vai ver que a sua venda vai funcionar muito mais fácil e que as pessoas vão pedir o seu produto. Não vai nem precisar você estar tentando empurrar a água abaixo. É muito simples, é bem objetivo. Eu espero que você tenha entendido. Se ficou ainda alguma dúvida relacionada à transformação de um produto que você tenta vender pela internet, deixa nos comentários que eu faço questão de trazer a solução para você. Se preferir, me chama no WhatsApp e o link vai estar na descrição desse vídeo. A gente pode trocar uma ideia pessoalmente e eu te explicar melhor como funciona as estratégias, as técnicas de vendas na internet. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Foi um prazer trazer esse conteúdo para você. Espero que você tenha entendido. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar aquele joinha para contribuir com o crescimento do canal e de se inscrever, pois de segunda a sexta-feira tem vídeo novo no meu canal. sempre às 18 horas. Um forte abraço para você. Fica com Deus e até o próximo vídeo.